Meu doce veneno Mendiga de amor, sei que vou ficar e tudo vou suplicar Prisioneira da paixão eterna, algemada a este grande amor Sei que vou ficar a vida inteira, dependente do teu sabor Meu doce veneno, tão amargo se tornou Meu doce veneno, tão amargo se tornou Meu doce veneno, minha perdição Loucura, tentação Mendiga de amor, sei que vou ficar e tudo vou suplicar Prisioneira da paixão eterna, algemada a este grande amor Sei que vou ficar a vida inteira, dependente do teu sabor Meu doce veneno, tão amargo se tornou Meu doce veneno, tão amargo se tornou Prisioneira da paixão eterna, algemada a este grande amor Sei que vou ficar a vida inteira, dependente do teu sabor Meu doce veneno, meu doce veneno, tão amargo se tornou Meu doce veneno, tão amargo se tornou Prisioneira da paixão eterna, algemada a este grande amor Sei que vou ficar a vida inteira, dependente do teu sabor Meu doce veneno, tão amargo se tornou Meu doce veneno, tão amargo se tornou Prisioneira da paixão eterna, algemada a este grande amor Sei que vou ficar a vida inteira, dependente do teu sabor Meu doce veneno, tão amargo se tornou Meu doce veneno, tão amargo se tornou Meu doce veneno, tão amargo se tornou Amor Meu doce veneno, tão amargo se tornou Meu doce veneno,马, jim길 Meu doce veneno, tá au z motivation